Olá pessoal, estamos nos aproximando do Haga Pesach e olha que curioso, justo estamos em um momento no mundo que praticamente 3 bilhões de pessoas estão em quarentena, estão fechados e presos em suas casas. E por curiosidade, justo o Haga Pesach é denominado na Torá como Zman Heruteno, o tempo da nossa liberdade. O povo judeu saiu, escravos dos Egitos e saiu para a nossa liberdade. Por que será que Hashem fez que esse teste que a gente está passando agora, esse desafio da Corona, ele quer o justo nesse período próximo à festa de Pesach? Por que será? Porque quarentena, por um lado, ele representa a ideia de prisão, do preso confinado em casa. Por outro lado, Pesach, ele representa a liberdade, não é algo contraditório? Então, se a gente for analisar de uma maneira profunda, a gente vê que aqui tem uma grande mensagem que Hashem está se comunicando com a gente através dos acontecimentos do momento. Porque a verdadeira liberdade, está escrito no judaísmo que A verdadeira liberdade, não é liberdade somente de andar pela rua, ir para o shopping, para os bares e curtir. Isso não é somente liberdade. Liberdade significa a liberdade da nossa alma. Por quê? Porque uma pessoa, por mais que ela se sente livre de fazer o que ela quer, a gente está nessa correria do mundo, que a gente às vezes acaba sendo escravo da nossa rotina, escravo dos nossos instintos animais. A gente faz compras de uma maneira obsessiva, a gente está toda hora preso a certos vícios que a gente tem, que agora a gente está impedido, a pessoa está sempre comendo muito além do que ela deveria, coisas que não são saudáveis para ela, indo para lugares que não sempre são as melhores influências que a gente pode ter para a nossa vida, as melhores companhias. E assim, a gente tem vários tipos de hábitos, além de toda aquela correria da vida que você não tem tempo para refletir no principal objetivo da tua vida. E a gente acaba sendo preso na nossa rotina, preso nos nossos vícios, nos nossos hábitos ruins e na nossa falta de tempo de lembrar qual o nosso propósito na vida. De repente, Hashem colocou a gente em todo mundo em quarentena. Todo o mundo material está parado. Os aeroportos, os restaurantes, os shoppings, tudo parou. Eu vi um rabino que falou aqui em Israel, que Deus fechou o mundo porque o mundo está em obra. O mundo acabou perdendo o seu rumo. O ser humano acabou virando cada vez mais materialista, mais perdendo o foco, menos se conectando com o salário espiritual, pensando mais na tecnologia somente e não no desenvolvimento do caráter, da pessoa ser uma pessoa melhor. É só ver como estão as famílias hoje em dia, os jovens, muita gente depressiva. Os remédios mais vendidos hoje em dia são antidepressivos, mais do que remédios contra dor de cabeça e febre, etc. Ou seja, a gente avançou muito no campo tecnológico, mas o campo humano a gente regrediu muito. Então, nesse momento que o mundo acabou perdendo o rumo, Deus simplesmente fechou o mundo, parou tudo. Parou todo esse mundo materialista que a gente estava vivendo, aquela correria toda, tudo está parado, tudo está paralisado. O mundo está em obra. E nesse momento, sim, o ser humano sempre tendenciou, durante a sua vida, de adaptar a realidade às suas vontades. O reformismo, por exemplo, seguir esse pensamento. Ou seja, eu quero ter uma vontade, eu quero ver uma vida mais livre, uma vida fazendo mais do que eu quero, o que eu estou afim. E o judaísmo não está encaixando direito com as minhas vontades. Então, vamos fazer uma reforma, adaptar com o mundo moderno e tal. Vamos reformar o que não me agrada, o que me incomoda, para ficar mais cômodo para mim. Eu adapto o judaísmo à vontade de Deus à minha vontade. E não é isso que a chama que é da gente. Deus parou em todo o mundo físico. Hoje em dia só pode sair, as novas normas do Ministério da Saúde, só pode sair para necessidades básicas. Comer, mede coisas básicas. Tudo aquele materialismo que a gente foi e completamente se deixou levar para um autoconsumismo e viver uma vida completamente focada somente em saídas, fora de casa, fora da família, a pessoa não aguenta ficar em casa e tal. A gente perdeu o foco. Então, Deus parou tudo. Simplesmente ele apagou as luzes do mundo. O mundo está sem... Não tem mais eletricidade, não está nada mais funcionando. É o parque de diversões, acabou a luz dele. E nesse momento, é o momento que a gente tem que buscar a nossa verdadeira liberdade. Não é à toa que a gente está em quarentena perto de Pesach. Pesach é a festa da liberdade. E a verdadeira liberdade é ser libertado dos nossos vícios, ser libertado do fato que a gente está preso horas e horas no nosso dia no Instagram, na internet, presos fora de casa, presos atrás na correria, de fazer sempre mais dinheiro, só preso no nosso desenvolvimento para ter mais dinheiro, mais fama. Agora, Deus lembrou da gente. A liberdade não é você estar preso à tua rotina, aos teus vícios. A verdadeira liberdade é a tua liberdade espiritual. Saber que lembrar do teu propósito, não sair, perder completamente o foco. Hagapê foi a festa que a gente não só se libertou fisicamente do Egito, e sim libertou espiritualmente também que a gente recebeu a Torá. Ela dá o nosso guia para você ter uma vida equilibrada, uma vida com significado. Por isso que, sim, a Torá não somente traz presente felicidade, harmonia, refinamento do teu caráter, ser uma pessoa melhor, trazer um mundo melhor, mas te traz uma liberdade também de você fazer o que atualmente tua alma quer. As fontes da tua alma não estão presas somente às necessidades do corpo que te limitam, e sim tua alma quer se conectar, tua alma quer se espiritualizar, tua alma quer ter conhecimento, quer ter propósito na vida. Essa é a mensagem do momento. A gente está em quarentena, estamos presos, mas nesse momento de prisão do corpo do mundo material é o momento da liberdade da alma, porque a nossa alma vai começar a ter o brilho dela verdadeiro. Nesse momento, a gente tem que se conectar mais com a nossa família, cada casal, dedicar um tempo para estar com a sua esposa e não só ficar preso na internet, conversar, dedicar, brincar com seus filhos, você dedicar um tempo para o teu estudo. Hoje não falta um shiurim que você pode ter na internet, ler livros que a gente já esqueceu o que é o hábito de ler. A gente está com o hábito de ficar assim, só se atualizando, fazendo updates e tal. E sim, você dedica um tempo à leitura, aprender algo novo, você se conectar, um tempo para você rezar, sim, conversa com a Shem, tenta dar valor para as coisas que a gente não dava valor, que nem uma história que eu vi. Para aí com isso a gente finaliza. Tinha uma pessoa que depois de alguns dias que ela estava hospitalizada com máquina respiratória, saiu a conta para ele pagar, acho que isso é algo em torno de 25 mil reais. Ele não tinha um plano que pagava, ele quis fazer um hospital particular para ter um melhor atendimento. E na hora que ele recebeu a conta, ele começou a chorar. Aí a pessoa da recepção, o cara que cuidava dos pagamentos, falou, olha cara, a gente pode te ajudar, podemos parcelar, a gente sabe que a situação está difícil para todo mundo e tal. Aí ele falou para ele, não é por isso que eu estou chorando, em relação ao pagamento eu vou me virar. Mas o que eu estou chorando é que eu me toquei que há 40 anos da minha vida ou mais eu recebi oxigênio, infartura, de graça, eu tinha liberdade, eu tinha tanta abundância que Deus me deu, Deus me deu saúde, oxigênio, comida e eu nunca parei para falar obrigado ou praticamente nunca. Nunca dei valor para isso. Esse é o momento que a gente começa a dar valor para as coisas que realmente tem valor. De se libertar das coisas que a gente está toda hora preso com elas e dar valor à vida, dar valor à saúde, dar valor à nossa família, nossas amizades, dar valor à nossa espiritualidade, dar valor, entender o nosso propósito no mundo, lembrar que a gente tem um objetivo, não está só uma correria incensante que a gente nunca para. O nosso mundo tem um propósito de ver eu para ser pessoas melhores, para se conectar com a Shem. Vamos aproveitar esses dias para rezar, para fazer boas ações, ajudar mesmo de longe, ajudar quem está desamparado, tentar dar força para as pessoas que são idosas sozinhas, idosas sozinhas, ligar para elas, conversar com elas, dar um apoio, tentar aumentar boas ações, rezar pelas pessoas que estão doentes. E dessa maneira, Bisat Hashem, esperamos que em breve tenhamos boas notícias, que possa se cancelar todos os decretos ruins e que a gente possa aproveitar esse momento para ser um momento de crescimento, aprimoramento, e que em breve a gente possa ter essa nossa liberdade espiritual que vai se concluir com a vida do Mashiach em breve. Bisat Hashem, Tchau, tchau.